Música Música Só que eu venho aqui Música 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 Nós queremos Jovem Música 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 Esta casa é Sua casa, nós deixamos dela pra você. Jesus, esta casa é Sua casa, nós deixamos dela pra você. Jesus, esta casa é Sua casa, nós deixamos dela pra você. Jesus, esta casa é Sua casa, nós deixamos dela pra você. Jesus, esta casa é Sua casa, nós deixamos dela pra você.